Loas TV, entretenimento e informação na sua tela Loas TV apresenta Fala Tu Kids, papo de criança Salve galera, hoje vai ser vídeo react com vídeo Eu acho que é sanduichinho, sanduiche, sanduichão Canal Renaldinho, vamos começar Bom gente, o Brenner não parece estar muito bem Você tem certeza que você quer continuar? Tá é? Fala galera, beleza? Aqui é o Renaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, tô trazendo pra vocês mais um desafio da série que vocês tanto amam Eu convidei aqui o meu querido amigo autêntico Deixa eu dar um abraço nesse cara Renaldé, que eu já tô em casa já velho Tá, você tá morando Morando aqui Voltou pra Belo Horizonte Vai ser massa velho, tô animado Renaldinho Convidei também meu querido amigo, ó Pra mim E eu quero ver de verdade como vocês dois vão se sair nesse desafio Porque não é fácil A cada rodada a nossa produção vai trazer pra gente um sabor de sanduíche Porém, vai trazer do mesmo sabor Um sanduíche pequeno, um sanduíche médio e um sanduíche grande Cada um dos participantes vai soltear aqui nesse copinho um dos três papeizinhos que estão aqui dentro Um papelzinho tá escrito sanduichinho Outro papel escrito sanduíche E outro papel escrito sanduichão É um jogo de sorte Vai ser muito legal, galera Antes da gente começar esse desafio Eu já queria pedir pra vocês pra gente bater uma meta de like nesse vídeo Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes, galera 100 mil likes vai ser a meta Tá fácil demais Mas não se esqueça também de se inscrever no canal Estamos chegando agora em 14 milhões de inscritos Tá muito pertinho Então já se inscreve no canal E não se esqueça também de ir no canal do Authentic E no canal do Brenner Os meus dois amigos tem canal Vão lá pra vocês conferirem, entendeu? Vamos parar de enrolação Vamos começar aqui então sorteando os tamanhos do sanduíche Você quer sortear o Authentic? Claudinho, deixa comigo então Ah, pera Vou fazer diferente, velho Ó Brenão Tira um aí, velho Ai meu Deus do céu Já tá aqui, já tá aqui Peguei, tirei Eu saí com sanduíche É, galera O Brenner ficou com sanduíche Temos dois papéis aqui Vamos descobrir agora qual vai ser o tamanho do meu sandubão E nessa rodada eu fiquei com o sanduichinho Já que pegaram o sanduíche e o sanduichinho, mano Eu fiquei com o sanduichão E tomara, meu Deus, que seja uma coisa muito boa Pra valer a pena o tamanho desse sanduíche Hugo pode trazer pra gente o primeiro sanduíche pra gente comer Bom, galera, então pra começar Dando as boas-vindas pro nosso querido amigo Authentic Eu vou começar de leve com vocês hoje, tá bom? Pãozinho com salame Ah, mano Peguei a sanduíche de morcadela, velho Eu amo E eu fiquei com o pequenininho Pequenininho, ó Eu peguei esse aqui, ó Renaldinho, até podia dividir o meu com você Só que regra é regra, né, velho Então já que você pegou o pequenininho Come ele ali, velho Só dá aquele amor de dia, assim, ó Ai, gente, enfim Pode trazer pra gente os sanduíches que estão faltando Ai, meu, vai acabar num segundo mesmo Esse, então, é o sanduíche médio do Brenner Esse aqui é o meu sanduichinho E esse é o sanduichão do Authentic, mano Que isso, velho Que colosso Esse aqui, galera, é o sanduichinho Olha o sanduichão, velho É desproporcional Isso é injusto Esse daqui eu não vou conseguir nem comer todo Eu tenho que levar pra casa, velho Eu vou comer um pedacinho e levar o resto pra casa Pra comer lá em casa Ai, galera, quer saber? Eu não quero nem ver meus amigos comendo Peraí, peraí É de mortadela, né? Que sorte, velho Que inveja Que inveja E o seu, Renaldo? Você... Quem é? Meu? Eu não comeu o meu de uma vez, então O meu aqui não dura nem a bocada isso aqui Já foi metade do sanduíche O meu Naldinho com uma bocada já comeu tudo Pelo visto vai acabar muito rápido O meu não é do tamanho do Authentic Mas pelo menos dá pra saborear mais, né? Então... Ai, galera, não é tão pequenininho Já tá acabando, velho Que raiva O meu não é o gigante E eu tô gostando pra comer Mas eu confesso que tava desista Ah, isso é muito ruim Fica vendo meus amigos comendo um negócio gostoso E eu só olhando Galera, eu confesso que isso aqui tá muito bom Eu acho que eu já tô satisfeito, galera Tô só pegando a saladinha aqui Porque a saladinha tá boa Já foi, mano É como se eu tivesse comido do Breno e do Naldinho De uma vez só Sanduichão tem que comer tudo Calma, Naldinho, ó Vou dar só aquele 10 E, mano, eu tô comendo esse meu baguete, velho E aí eu volto Tá Mano, dá um 10 Realmente, galera O sanduíche do Authentic é muito grande Se o do Breno tem 15 centímetros E o meu tem 5 centímetros O do Authentic tem 70 centímetros Nós vamos dar aqui uns 10 minutos 15, 20 Pra ele acabar de comer Quando ele acabar de comer esse sanduichão Se ele conseguir comer tudo A gente volta com vocês Uma hora depois Nossa, meu Deus, velho Ah, Naldinho Vamos continuar Ei, Breno Vamos continuar Vamos lá, vamos lá, velho Nossa, você acabou de comer Nossa, velho Ah, precisei dar pra fazer um quilo, né Vai se conseguir comer tudo Nossa, foi, velho Tinha que dividir ali com uma galera também Mas, desculpa Era muito grande Vamos, então, pra nossa próxima rodada Vamos, agora, sortear pra ver Quais vão ser os tamanhos dos sanduiches Agora, nessa rodada A gente já viu que o sanduichão é bem grande Vai lá, Brenin Nessa rodada Eu saí com o sanduichão Nossa Nesse caso, então Eu tirei O sanduiche Do tamanho normal, no caso Pra mim, agora Eita, que tá até pulando aqui, velho Eu fiquei com o sanduichinho É, até bom ele ficar com o sanduichinho, né Ele comeu Um sanduiche maior do que Quatro do Menino E cinco do Enaldinho Então, acho que O seu sanduichinho É só pra fazer um gosto, né Porque Ele já deve ter enchido Com aquele sanduichão Valeu Fogo Pode trazer pra gente Qual vai ser o próximo sabor de sanduiche Que a gente vai comer Bom, galera Dessa vez Eu vou colocar pra vocês Um sanduiche mais leve, tá bom? E ele é um pouquinho cítrico Eu espero que vocês gostem Cebolinha com limão Sanduiche de cebolinha com limão Não é possível Vem cá Então, vamos ver se tem pouco dentro aqui Ai, mano Tem limão mesmo Que isso, velho Olha isso aqui Que dá pra ver Mas tá com casca? Não Sem casca Mas, ó Tem limão E cebolinha Dentro do sanduiche, velho Meu Quem mistura cebolinha e limão? Nunca vi essa combinação na minha vida Com pão ainda É um sanduiche detorte Nossa Saudável Inclusive, galera Pode trazer pra gente de pão Os outros sanduiches Que estão faltando Esse, então, galera É o sanduichinho do Authentic Esse aqui É o meu sanduiche E esse monstro É o sanduiche do Brenner Véi, isso aqui é sem passe, mano Isso é sanduiche de mato Eu confesso que eu não sei nem por onde começar, né? Não sei como é que tá uma botinha nesse hambúrguer, velho Eu tenho que ir pra não chorar Vamos lá Nossa Esse negócio é ruim demais, galera Olha isso, velho É muito mato Mato meu dente O famoso sanduiche vegano Pelo visto, não tá nada bom aí, né, velho Mas sorte que agora o meu é um sanduichinho Hum, já deu aquela Aquele tempo daquele sanduichão Hum Nossa, obrigado Eu só preciso dar mais duas mordidas Pela reação dos meus amigos Esse negócio deve estar péssimo Enfim Vamos lá Eu confesso que nem é o mato que tá pior É o limão que tem dentro Olha, tem vários limões que eu confesso que estão deixando tudo muito ácido Mano, eu desenvolvi uma técnica Já que o meu... Eu só tenho mais uma mordida, né? Deixa eu pegar meu limãozinho que tava ali dentro, ó Joga um pouquinho de limão aqui por cima E... Hum, nossa E ó, pega o limãozinho, ó Hum, manda bala Vamos acabar de comer meu sanduíche médio aqui, então A gente tá precisando de um pouquinho de limãozinho, hein, Irinaldinho Hum, mal É, só pra dar aquele temperinho Também acho, hein... Não quero limão do cabalho na minha vida Por mais que seja mato, eu tô aguentando mais Daqui a pouco eu volto com vocês Eu vou precisar de um tempo pra comer isso aqui Uma hora depois Bom, gente, já tem algum tempinho já Nossa O Brenner custou pra terminar aquele sanduichão Ele comeu pra semana inteira, né, inclusive Tá bem? Vamos então, galera, pra próxima rodada De novo com você, Brenninho, vai lá E aí, Brennão, preparado pro próximo? Ah, mais ou menos, velho, depende do tamanho E eu te entendo... Só que você tinha que ter feito, Brennão Você tinha que ter pego os limões que estavam lá dentro do seu sanduíche Espremido tudo dentro de um copo Feito um suco Comia, bebia suco Comia, bebia suco, velho Era inteligente Jajaba É É verdade Mas agora eu saí com o sanduichinho Vou comer pouco, Deus do Deus No meu caso, eu fiquei com o sanduichão Sobrou pra mim, então, foi um sanduich Hugo, agora que todo mundo já solteou os tamanhos Pode trazer pra gente qual mais são o sanduich que nós vamos ter que comer É, galera, depois daquele sanduíche saudável, vocês gostaram, não gostaram? Nossa, amamos Eu morri uma maratona depois de ter comido aquele sanduíche Me senti um Popeye Então agora eu vou pegar mais leve com vocês Que agora vai ser um sanduíche de Nougat Mano, que maravilha Não tinha hora melhor pra eu tirar o sanduichão É um pouco peculiar? É Mas é frango Deu bom demais Pera aí, Rinaldinho Esse aqui é meu Já vai passando pra cá Faltou uma maionese e um ketchup pra colocar aqui em cima, hein Mas eu não tô nem aí, porque o meu vai ser muito bom Hugo, pode trazer pra gente os outros Bom, gente Já estou aqui agora com o meu sanduichão, papai Eu vou começar aqui a comer o meu sanduichão Caraca, gente Já que esse daqui é um sanduíche Vou até me divertir com ele, ó Fiz parecendo um cachorro quente Vamos andar pra dentro, né? Hum Ah, tá muito bom Eu estou feliz Porque veio o sanduichinho E eu tô muito cheio de mato na barriga E eu tô triste porque Justo no sanduichinho Veio a coisa boa Eu vou comer logo isso aqui E não vou nem pensar Porque eu tô cheio demais Mano, eu pensei que ele era vegetariano Depois de ter comido aquele sanduichão Tá gostoso, mas eu não tô aguentando mais nada Mano, devagar também se vai ao longe, velho E tá tão bom Que eu tô indo de pouquinho em pouquinho pra saborear Aqui, ó Você dá uma mordidinha Saboreia Aí você pega Espera um pouquinho Joga o nugget lá dentro Porque tá saindo E aqui, ó Nossa Eu nunca achei que eu ia comer isso Mas tá muito bom Acabou Ai, galera Tá tão bom Juro que eu acho que eu comeria até outra Pelo visto, todos os meus amigos terminaram de comer os seus respectivos sanduiches E agora vamos pra nossa próxima rodada Vai lá, Breninho Não, peraí, sério, sério Peraí, só um pouquinho Não, eu não tô conseguindo, velho Autêntico? Nossa, não, Reinaldo Calma aí, velho Mano, eu mandei um sanduichão, velho Que até agora tá aqui dentro, velho Nossa Nossa Não, que isso, velho A gente vai acabar o jogo agora? Nossa, Naldinho, dá um 10 aí, velho Cara, eu preciso ir ali, mano Nossa Eu acho que eu preciso ir no banheiro Você vai no banheiro? Ô, quer saber? Vamos continuar esse dia amanhã? Amanhã? Eu tô com fome Não, velho Eu juro pra você Eu comi tudo que eu tinha que comer no dia Eu não vou ir comer mais nada hoje, sério Se for pra ter mais rodada Hoje não dá mais, não, velho Nossa Pelo visto, os meus amigos não estão com a mesma fome do que eu E fazer esse desafio sozinho não tem graça Então, amanhã a gente volta pra continuar com esse desafio Pera aí Um dia depois Bom, gente, voltamos A galera precisou de um tempinho pra dar uma recuperada Depois do tanto de sanduichão que eles tiveram que comer O Hugo, infelizmente, não conseguiu ficar aqui na minha casa Ele teve que ir embora Mas ele deixou os sanduiches guardadinhos E a Larissa vai continuar daqui com o desafio Fechou, Lari? Fechou Vamos continuar com o desafio, né? Agora a gente pode sortear de novo Vamos começar agora com o Authentic Vai lá, Authentic Ah, deixa eu ver Pera aí, vamos lá, mano Ih, o meu saiu um sanduichinho Ok Eu tava empolgado por um sanduichão Mas saiu um sanduichinho, beleza Vamos olhar, vamos olhar aqui Qual que eu saí? Sanduichão Oita E pelo visto Eu fiquei com o sanduiche normal Já que todo mundo sortiu os tamanhos dos sanduiches Larissa, pode trazer pra gente Que a gente vai vir comer então Bom, galera Pra começar o dia de vocês muito bem Com um café da manhã super saudável Eu trouxe aqui Esse sanduiche de sushi Eu nunca vi isso na minha vida Mas tô feliz Eu amo sushi Você tá belíssimo? Eu tô Mano, a gente tá indo manter maqueria agora, velho Sem precisar sair de casa Tô bem demais Manda bala Tô um pouco feliz Só que vocês não tão vendo aqui, ó Aqui embaixo do sushi Tem wasabi Olha isso Nossa Nossa Mas é só um pouquinho, né? É, velho Não, olha aqui É nele todo, olha Nossa Isso é wasabi É, galera Eu já tô mais tenso Nossa, eu não tinha visto ele também, velho Traz pra gente então Os outros sanduiches Voltamos aqui com o sanduichinho E com o sanduichão E é isso, né? Vamos comer, né? Bom, eu tinha esquecido que meu era um sanduichinho Então mesmo que tenha wasabi aqui Acho que é uma quantidade boa pra comer no sushi Não é tanto, não Então tá de boa, assim É, eu queria aproveitá-lo Mas é o que? O meu tá tão verde com assabi Que eu tô até com medo de comer esse negócio Enfim, vamos começar, né? Vamos lá, o meu é o médico Não vai demorar tanto pra acabar Faz uma mordida desse sanduich E ele sentirá a verdadeira dor Eu já comi o wasabi Mas vou ter que dar aquela pausa marota no vídeo Pra ver se eu consigo comer isso aqui aos pouquinhos E quando eu acabar de comer esse negócio A gente volta Vamos agora pra próxima rodada E eu tô torcendo pra não sair isso do chão Ó, eu confesso que eu fiquei chateado, meu deandinho Cheguei aqui na disposição de gravar E aí eu pego logo de wasabi Vê se agora a sorte melhora Nossa, vamos lá, velho Deixa eu ver E o meu sai um sanduíche Aí sim, hein, mano Eu fiquei aqui então, galera Com o sanduichinho Eu tô visitando de novo Eu saí com o sanduichão Larissa, pode trazer pra gente o sanduíche que a gente vai comer Bom, galera Pra essa próxima rodada Eu trouxe um sanduíche delicioso De angu Eu odeio angu Mas eu tô feliz porque eu tirei o sanduichinho E eles que vão ter que comer muito angu Isso aqui tá parecendo mais um purezão de batata Então é um negócio bizonho Antes fosse, né? Antes fosse purê de batata, né? Porque é horrível Pessoal, eu não acho que é tão zoado assim não, velho Então já come o meu sanduíche E eu tô com fome E eu vou mandar esse daqui pra dentro É sério que você não vai ter nem educação Pra esperar a produção entregar o meu e o do Brenner Que já vai chegar mandando pra dentro Tá bom, Enaldinho É que eu tava esperando, né, velho Achei que finalmente ia sair uma coisa boa Traz pra gente os nossos Aí você pode comer Tá bom Pode vir Agora sim, pode comer se você quiser, entendeu? Posso ir, então? Mas eu não, 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 Enaldinho Deixa que meu amigo Brenner Comece aí, né, velho As mãos são sujos Ai, já, tudo bem Vocês querem ver eu sofrendo Um, dois, três e... Um Eu confesso que eu tinha esquecido Tanto que agora é ruim Entendeu? Mas vamos lá Vamos lá, né É Parece que faltou um arroz e um feijão aqui Se eu tivesse o arroz e o feijão Mandava lá Tem que comer, né Pelo menos não é só um lixinho Vamos lá Oi, pessoal do chat Deixa aí vocês já comerem esse tal de... Esqueci o nome Mas... Eu nunca comi, mano Eu tô até agora tentando raciocinar O que é que é isso? Ambu? Angu parece um purê de batata Tô tentando raciocinar Então se você já comeu Deixa aí no chat Pra eu descobrir o que é isso Ah, é mesmo Vamos dar uma pausa aqui Para os patrocinadores Novidade, novidade A Loas TV agora também é rádio É isso mesmo Rádio Loas em breve estará no ar Pra você e pra todo o Litoral Sul Siga no Instagram O arroba Loas TV Acesse o site www.loastv.com.br E fique por dentro de todas as novidades Chama aqui no WhatsApp 13-988-35-5905 Esse é o WhatsApp da Rádio Loas A vida é muito curta para enrolar Então coma de colher Estação Brigadeiria É um rodízio de brigadeiro móvel Que serve sem limites E colheradas durante 4 horas de festa O carrinho é personalizado De acordo com o tema E paleta de cores do seu evento Chama no WhatsApp 13-98206-8673 Estação Brigadeiria Produtos Marge Cosméticos Crisal Melhores produtos e melhores fragrâncias Da linha corporal e capilar Watch Linha de higiene pessoal e capilar Barba rubra Produtos masculinos Pomada Cera para barba Desodorante Olhos Shampoos E muito mais Prove E aprove Marge Cosméticos Já pensou ter uma equipe de bartender no seu evento? Com a Brasil Bartender você pode Serviços de bartender em casamentos, debutantes, aniversário e confraternização Oferece ainda curso de bartender Acesse www.brasilbartender.com.br Siga no Instagram Arroba Brasil Bartender E chama no WhatsApp 13-97409-0083 Brasil Bartender Saradu Moda Fitness e Moda Praia Coleção Feminina, Masculina e Infantil Passa na loja na Avenida Marina 814 no centro de Mugaguá Ou faça seu pedido sem sair de casa pelo WhatsApp 13-99686-3192 Segue lá no Instagram Arroba Saradu Oficial Moda Fitness e Moda Praia Primeiro patrocinador Lions Doce Se você quiser um bolo De aniversário recheadão É na Lions Doce Segundo patrocinador Se você quiser cortar seu cabelo Ó Deixar na régua É onde? É na WL Terceiro patrocinador Eu falei da Lions Doce Bolo de aniversário No aniversário tem o que? Coxinha E onde é que você pega suas coxinhas? No seu coxinha Coxinha crocante Deliciosa e recheadona E último patrocinador Loas TV Se inscreve no canal E segue lá E aí Isso aqui é best E aí 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 Vamos pra porta rodada Vamos então Pra mais uma rodada Bom gente Vamos então Ver quais são os seus tamanhos Que cada participante vai comer Vai lá Autentic Deixa eu ver Não Eu vou pegar até de olho fechado E o meu Saiu um Sanduíche Vamos ver o que saiu pra mim No meu caso Eu fiquei com o Sanduichinho E pra mim Sobrou O sanduichinho Não 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 Pera O sanduíche Foi o meu O do Reinaldinho Que foi o sanduichinho É verdade O meu que é o sanduichinho O seu é sanduichão O que? Bom gente O Brenner não parece estar Muito bem Você tem certeza Que você quer continuar? Vai Vai Então Larissa Pode trazer o próximo Sanduíche Né? Traz Bom galera Eu tô com um pouquinho De medo dessa reação Do Brenner Então eu vou deixar Esse sanduíche aqui E vou sair correndo É de pimenta Tá? Ele tá bem Reinaldinho Traz logo os outros Pra gente começar rápido Que o Brenner Tá maluco Esse aqui é o dele? Brenner? Calma Chega! Eu não quero mais Eu não quero mais E alguma coisa Naquele wasabi Nossa Reinaldinho Eu sei lá O meu era o sanduíche Mas eu tô achando Que eu vou pegar Esse sanduichinho Que tá aqui Eu nem digo De qual que eu vou comer Vou só comer E acabar logo Então é Aqui Reinaldinho Antes que o Brenner volte Eu acho melhor A gente Encerrar o vídeo Então né Reinaldinho Eu vou fazer isso aqui Mano Isso aqui vai ficar Do meu lado De espada Se ele vir Eu vou dar uma ponzada Na cabeça dele Que ele ficou doido Mano Ele ficou doido Eu acho que tinha alguma Calma 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 Tem mais um E ó E é isso gente Reinaldinho Tem doido né Mano Vamos acabar Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E Até a próxima Loas TV Apresenta Fala Tu Kids Papo de Criança Tchau 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 Tchau